A promessa de misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Você tem gostado dos nossos vídeos? Curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Abençoe também outras pessoas. Nossa fé é uma fé de misericórdia e graça, porque assim é nosso Deus e assim Ele agiu em nosso favor. Se não fossem as misericórdias do Senhor, seríamos todos consumidos por seu juízo e execução de sua perfeita justiça. Ele é um justo juiz. Contudo, o padrão que Jesus veio trazer ao mundo não foi a execução da antiga lei do olho por olho e dente por dente. No padrão de Cristo, não vale a lei da reciprocidade, mas o princípio do favor imerecido. Deus deu a cruz para o seu Filho, para que pudéssemos receber o túmulo vazio, três dias depois. Jesus nunca deu o que o mundo merecia. Ele trouxe o que o mundo precisava. Hoje é dia de misericórdia de Deus ao mundo. Você será um agente canal de misericórdia, porque também foi alcançado pela misericórdia e precisará dela no dia do juízo. Por isso, Jesus disse-nos que abençoados são vocês, que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão o cuidado do Pai. Lembre-se disto. Nesse dia, e vença toda tentação de retaliação, vingança, ódio e justiça com as próprias mãos. Você tem a missão de reconciliar e pacificar o mundo em colapso. Nossa guerra é contra o pecado e Satanás, nunca contra pessoas. Seja hoje a misericórdia que o mundo precisa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto